Olá para você seja bem-vindo a mais esse vídeo hoje cenário novo aqui se você gostou desse nos comentários e me fala vou adorar saber e hoje eu vou responder a dúvida da Guimarães Graziella que ela me perguntou o seguinte Rafael alimentos para evitar ou para diminuir né imagino também flacidez principalmente mulher se você também sofre isso é nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas interessantes para você lidar com a cidade de uma vez por todas então olha só antes de mais nada se esse assunto te interessa se realmente vou trazer um conteúdo aqui que pode te ajudar o que sair melhorar e tirar uma dor que você sempre teve com a temida flacidez já desce aqui abaixo já deixa o seu gostei que isso é importante para o canal dá uma força tremenda para o nosso canal e mostra para o YouTube realmente para cada vez mais para pessoas que sofrem com esse problema de flacidez por exemplo que é o tema desse vídeo só final desse vídeo realmente vai ó eu te ajudei já desce lá embaixo nos comentários me conta como eu te ajudei como que realmente te ajudei se você vai aplicar alguma coisa se você já testou alguma coisa se não deu certo certo enfim eu vou adorar saber realmente para te dar um feedback ainda mais pessoal e é claro se você não é inscrito no canal poxa vai lá aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se clica nele você vai estar inscrito no canal e aproveita também para clicar do ladinho desse botão no sininho esse sino vai mostrar para o YouTube o seguinte ó toda vez que Rafael pula um vídeo me avisa que eu quero vir assistir dado o recado é hora de entrar no assunto flacidez é uma muito e muito falado no meio principalmente feminino porque cada vez mais que as pessoas vão envelhecendo a flacidez ela vai afetando as pessoas isso é normal tá todos nós passamos por isso a nossa pele conforme ela vai envelhecendo ela vai sendo exposta a vários fatores como a luz solar como cigarro com poluição com alguns tipos de alimentos ruins enfim isso vai afetando a estrutura da pele causando pequenos danos cada vez mais ano a ano nessa pele e com isso ela vai perder algumas estruturas principalmente a gente pode colocar colágeno elastina alguma das principais proteínas responsáveis aí pela firmeza da pele não deixar ela mais mole assim como acontece na flacidez e a pergunta da graça é realmente específica e muito boa Rafael quais alimentos podem ajudar a evitar isso o que sabe melhorar um quadro já instalado de flacidez olha graze realmente os alimentos que vão te ajudar são aqueles mais protetores como assim protetores Rafael eu acabei de falar que a nossa pele ela é afetada na ela ela recebe danos por vários fatores correto isso a gente pode simplificar falando sobre radicais livres estão radicais livres são substâncias aí moléculas que vão lá afetar e afeta cada vez mais as suas células isso no caso da pele vai causando por exemplo cada vez mais vacidez entre outras coisas que pode afetar e sabendo disso que a gente precisa de proteção contra eles e o que que entra aí vitaminas e alguns compostos que podem contribuir com isso vitamina você vai encontrar onde frutas vegetais legumes né de forma geral assim esses e tais você vai encontrar várias vitaminas minerais mas principalmente vitaminas com poder antioxidante muito grande que eu posso focar aqui são realmente aquelas pontos de vitamina c e vitamina e a vitamina e você encontra muito vitamina e vitamina c aposta que você sabe está nas frutas cítricas principalmente de acesso fácil ao nosso dia laranja limão abacaxi maracujá acerola você encontra muito fácil vitamina c alguns outros compostos bioativos que a gente fala e o ativo porque porque realmente vai ter algumas funções especiais como por exemplo os polifenóis polifenóis então principalmente em chás tá os chás que você toma aí que você cresceu com a sua avó aprendeu com a sua mãe enfim eles são muito ricos em polifenóis e a deles você pode obter uma boa porcentagem de proteção também então se você frequentemente se expõe ao só alguns fatores que eu falei anteriormente no início do vídeo seria muito legal que você tivesse alguns alimentos muito frequente na sua alimentação ou que só o chá também ou todos eles juntos para te dar mais proteção ainda é óbvio que também se você se expõe muito a sol é muito importante também que você use protetor solar a quem apoia muito protetor solar a quem não apoia o meu papel aqui não é não fazer nenhum dos dois mas é sabido que o protetor solar ele protege de alguns raios ultravioletas do sol e isso vai proteger sim a estrutura da sua pele de quebrar essas proteínas que eu falei colagem elastina esse mix de proteínas aí que sustentam e deixa sua pele firminha e uma dica bônus grazi para quem está interessado nesse tema também sim você já deve ter ouvido falar de tomar colágeno suplemento você compra né colágeno e normalmente eles são vendidos em forma de colágeno hidrolisado você vai ouvir falar sempre das pessoas autônoma precisa tomar o colágeno hidrolisado e não é só isso tá eu tenho aqui uma dica muito boa para você você no quesito colágeno e qual é o colágeno mesmo por mais que ser hidrolisado ele precisa de alguns fatores vamos denominar assim que venham junto com ele para que seu corpo ele entenda que então você quer esse colágeno para ele ser direcionado mais para pele né então tá bom vou direcionar para pele e quais vão ser esses fatores esse suplemento de colágeno ou se você for manipular ele precisa vir adicionado de vitamina c e silício tá silício é um mineral e vitamina c é uma vitamina como eu acabei de falar agora sobre as frutas e isso vai ajudar assim chegando mais colágeno lá chegando esses fatores que ajudam na que a gente chama de biodisponibilidade ou se vai esses fatores junto com o colágeno até sua pele e efetivar lá o uso dele então isso vai ser muito importante e além disso tudo é óbvio você não pode esquecer de se hidratar nós somos constituídos aí por mais ou menos 80% de água e a a pele definitivamente não está de fora desse percentual tá então você precisa realmente uma pele muito hidratada e se você tem dificuldade com águas etc você pode usar recursos como água saborizada os próprios chás suco água de couro enfim mas é muito importante que você esteja muito bem hidratado para que sua pele esteja também hidratada e também todos esses fatores que eu falei aqui de vitaminas de chás né dos polifenóis inclusive do suplemento de colágeno faça um efeito da melhor forma possível então é isso esse vídeo ajudou a você realmente gerou um conteúdo solucionou abriu uma luz no fim do túnel e se sim compartilhe esse vídeo com algum amigo familiar seu que pode sofrer também com essa dor da bendita flacidez que com certeza você vai ajudar essa pessoa e a gente faz mais essa corrente do bem tá bom a gente se vê no próximo vídeo até lá E aí E aí E aí E aí